Desculpe amor Eu prometi jamais fazer você chorar Eu não cumpri mais uma vez E ouvi você brigar Falar e terminar Desculpe amor Vou te provar que o meu amor não é em vão Já sempre vou levar você no meu coração Te peço perdão Eu errei Eu falei Mas vou te provar Vou te provar Que eu te amo A verdade é que eu te quero E que sou louco por você Quando bate a saudade Vejo que Quero você Aqui Perto De mim Prometo te amar Até o fim Te amar Te amar Eu te amo A verdade é que eu te quero Desculpe amor Desculpe amor Desculpe amor Desculpe amor Desculpe amor Eu te amo Você fica Você fica só comigo Eu não empresto Eu não empresto Eu não empresto Eu vou sobrevivendo Se você quiser Pode se aproveitar Mesmo que eu não possa Tentarei pagar Se no fim das contas Se no fim das contas Rolar um desconto Quitarei meu débito E você vai me amar Se você quiser Pode se aproveitar Mesmo que eu não possa Tentarei pagar Se no fim das contas Rolar um desconto Quitarei meu débito E você vai me amar Eu pago Pago o preço Que for mulher Quanto custa Linda essa canção Quanto custa Um beijo seu Fala pra mim Quanto custa Pra ter você perto de mim Quanto custa Pra você ficar só comigo E mais ninguém Menina Quanto custa Pra gente não se separar Quanto custa Pra gente nem sequer brigar Quanto custa Pra ter você constantemente Nos meus braços E aí? Eu pago qualquer preço pra você Verdade Nem que eu tenha que morrer devendo Gastei os créditos do meu coração Bem presto, bem presto Eu vou sobrevivendo Mas se você quiser Pode se aproveitar Mesmo que eu não possa Tentarei pagar Se no fim das contas Rolar um desconto Quintarei meu débito E você vai me amar Se você quiser Pode se aproveitar Mesmo que eu não possa Tentarei pagar Se no fim das contas Se no fim das contas Rolar um desconto Quintarei meu débito E você vai me amar Oh! Que coisa boa! Pode abusar também Vem mulher! É uma se um meio atrás da outra Ter que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante No começo eu entendia Mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você desita Vou desligar porque ele chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma se um meio atrás da outra Ter que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma se um meio atrás da outra Ter que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É pra dançar colado comigo E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo E a gente foi se envolvendo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tem lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma se um meio atrás da outra É uma se um meio atrás da outra Ter que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma se um meio atrás da outra Aceita, já chega Fica chorando escondida Se afogando na bebida Assuma, não disfarça Confessa logo que é por minha causa Que você acaba na cachaça Estão dizendo por aí que você me esqueceu Que no seu quarto o retrato não é mais o meu Que sai a noite com as amigas só pra festejar Quando fala no meu nome tenta não escutar Por que será que você não assume Que quando passo com a sua ex-amiga Te mata de ciúme Aceita, já chega Fica chorando escondida Se afogando na bebida Assuma, não disfarça Confessa logo que é por minha causa Que tu se acaba na cachaça Aceita, já chega Fica chorando escondida Se afogando na bebida Assuma, não disfarça Confessa logo que é por minha causa Que tu se acaba na cachaça Estão dizendo por aí que você me esqueceu Que no seu quarto o retrato não é mais o meu Que sai a noite com as amigas só pra festejar Quando fala no meu nome tenta não escutar Por que será que você não assume Que quando passo com a sua ex-amiga Te mata de ciúme Aceita, já chega Fica chorando escondida Se afogando na bebida Se afogando na bebida Assuma, não disfarça Confessa logo que é por minha causa Que tu se acaba na cachaça Aceita, já chega Fica chorando escondida Se afogando na bebida Assuma, não disfarça Confessa logo que é por minha causa Que tu se acaba na cachaça É por minha causa que você bebe demais, mulher Chora no meu colo, bebê E deixa que eu cuido, cuido de você Chora no meu colo, bebê Com ele é de tristeza e comigo é de prazer Chora, bebê Nem começa a falar A sua cara tá entregando o que aconteceu Não canso e nem vou cansar Tá tudo bem, tô sempre aqui pra quando precisar Quando ele te xingar Eu te chamo de meu bem Quando ele te evitar Você me liga e fala, vem Que eu vou correndo te salvar Mas se ele te fizer chorar E aí? Chora no meu colo, bebê Deixa que eu cuido, cuido de você Chora no meu colo, bebê Com ele é de tristeza e comigo é de prazer Chora no meu colo, bebê Deixa que eu cuido, cuido de você Chora no meu colo, bebê Com ele é de tristeza e comigo é de prazer Chora, bebê Chora no meu colo, bebê Anzinhoscds.com.br Quando ele te xingar Eu te chamo de meu bem Quando ele te xingar Você me liga e fala, vem Que eu vou correndo te salvar Mas se ele te fizer chorar Chora no meu colo, bebê Deixa que eu cuido, cuido de você Chora no meu colo, bebê Com ele é de tristeza e comigo é de prazer Chora no meu colo, bebê Deixa que eu cuido, cuido de você Chora no meu colo, bebê Com ele é de tristeza e comigo é de prazer Chora, bebê Chora no meu colo, bebê Chora no meu colo, bebê Mais um sucesso Vamos cantar comigo, papá Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Já passou das oito e eu não tô com ele vida Eu mudei de celular Pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar Viciei só de provar No coração pendurei uma plaquinha Que dizia Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beijou, beijou, beijou Não beija mais Tem um amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beijou, beijou, beijou Não beija mais Tem um amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria Que eu beijaria a mesma boca todo dia Não é como ficar parado Com a palma dançar Eu mudei de celular Pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar Viciei só de provar No coração pendurei uma plaquinha Que dizia Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beijou, beijou, beijou Não beija mais Tem um amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beijou, beijou, beijou Não beija mais Tem um amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria Que eu beijaria a mesma boca todo dia Pegou, pegou Pegou, papai Oh, trêsão Essa é boa demais, menino Vamos cantar, galera Lá vai minha saudade Beber uns danones Pra ver se a vontade de te ver Some de uma vez da minha cabeça Eu já tô vendo a surrada enxaqueca Lá vai meu orgulho Perdendo a vergonha A cômoda enchendo E os dedos tremendo Com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim Beber Senão eu morro de beber Nessa força que eu tô Não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim Beber Senão eu morro de beber Fala que ainda sou o seu amor O meu benzinho Me ajuda por favor Oh, saco externo Lá vai minha saudade Lá vai minha saudade Não fala não pra mim Não fala não pra mim Se não eu morro de beber Nessa força que eu tô O meu benzinho O meu benzinho O meu benzinho Me ajuda por favor Não fala não pra mim Não fala não pra mim Beber Senão eu morro de beber Fala que ainda sou o seu amor O meu benzinho Me ajuda por favor Oh, saco externo Tchau, vai minha saudade Atende aí, bebê Fala comigo, menina Dê um pouquinho de bola pra Tchau, vai Doa noite, duas horas Ensaiando uma recaída Numero já tá na tela É só aperta verde que liga Me vê Uma dose pra mudar minha vida Tá melhor o que você tem pra ver Se com inspiração O que pra ela vem Um empurrãozinho que falta Ia, ia Pra completar essa chamada Ganta comigo! Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de benzinho Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de benzinho Me chama de benzinho Me chama de benzinho que eu gosto Vai Tchau Arroja, bebê Anzinhoscds.com.br Joga a bola em cima e canta comigo Vai Me vê Uma dose pra mudar minha vida A melhor que você tem Pra ver Se com inspiração Me ocupar ela Vem Um empurrãozinho que falta Ia, ia Pra completar essa chamada Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de benzinho Vai Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de benzinho Ai, bebê Que coisa boa Tá rachando com vocês Arroja Eu que não bebi Agora tô bebendo Eu que não sofri Agora tô sofrendo Ligando pra ela E ela não tá me atendendo Querendo voltar E ela não tá me querendo Logo eu que tenho O coração blindado Logo eu que não me apego A ninguém De repente tudo foi Por água abaixo Olha eu sofrendo Por um outro alguém Que não me dá valor Que não quer me amar Que judia de mim Que só sabe me pisar Mas tudo isso é bom É bom pra saber Que eu não deveria confiar em você Olha como eu tô agora Só o pó da viola E só vou parar Se uma galega Me deixar Eu que não bebi Agora tô bebendo Eu que não sofri Agora tô sofrendo Ligando pra ela E ela não tá me atendendo Querendo voltar E ela não tá me querendo Eu que não bebi Agora tô bebendo Eu que não sofri Agora tô sofrendo Ligando pra ela E ela não tá me atendendo Querendo voltar E ela não tá me querendo Ligando a chance, mulher! Logo eu que tenho Coração blindado Logo eu que não me apego A ninguém De repente tudo foi Por água abaixo Olha eu sofrendo Com outro alguém Que não me dá valor Que não quer me amar Que judia de mim Que só sabe me pesar Mas tudo isso é bom É bom pra saber Que eu não deveria confiar em você Olha como eu tô agora Só o pó da viola E só vou parar Se uma morena me beijar Vai! Eu que não bebi Agora tô bebendo Eu que não sofri E agora tô sofrendo Ligando pra ela E ela não tá me atendendo Querendo voltar E ela não tá me querendo Eu que não bebi Agora tô bebendo E o que não sofri agora tô sofrendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Querendo voltar e ela não tá me querendo Tô aqui pra te contar, por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar de você e quer saber Te esqueci há uma semana atrás E aquela loucura de mudar pra Salvador Esquece, eu não gosto de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece, janta fora é bem melhor Vamos cantar junto comigo, vai! Coração, receitou De oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente e coração é meu doutor Coração, receitou De oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente e coração é meu doutor Desce, eu já ganhei alta Não sinto mais sua falta Desce, eu já ganhei alta Não sinto mais sua falta Por aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar de você e quer saber Te esqueci há uma semana atrás E aquela loucura te mudar pra Salvador Esquece, eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece, janta fora é bem melhor Vamos juntos! Coração, receitou De oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente e coração é meu doutor Coração, receitou De oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Já tomei, funcionou Eu sou paciente e coração é meu doutor Desce, eu já ganhei alta Não sinto mais sua falta Desce, eu já ganhei alta Não sinto mais sua falta De oito em oito horas, uma dose de anti-amor De oito em oito horas, uma dose de anti-amor Vamos lançar isso aqui, menino! Ela queima o arroz Quebra corpo na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho e a culpa ainda é minha Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá naqueles dias E é isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Só faço isso pra malandro não querer Crescer o olho Vamos junto comigo! Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É pavor É minha, cuido mesmo, pronto e acabou É minha, cuido mesmo, pronto e acabou AnzinhosCTS.com.br Vamos lançar! Ela queima o arroz Ela queima o arroz Quebra corpo na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho e a culpa ainda é minha Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá naqueles dias E é isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Só falo isso pra malandro não querer Crescer o olho Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor Então o que? É pavor É pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É o que? É pavor É minha cuida o mesmo pronto E acabou É me ensinhar Que mandou você me olhar Que mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Quem tá almejando a hora, hein? Será que você chegou voando Mas eu não vi asas em você Me embelizca que eu tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar É meio caminho andado pra amar Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chegar não precisa mandar mais ninguém Mas quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chegar não precisa mandar mais ninguém Que tal um beijo agora, hein? Que tal um beijo agora, hein, menina? Será que você chegou voando Mas eu não vi asas em você Me embelizca que eu tô sonhando? Me embelizca que eu tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar É meio caminho andado pra amar Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chegar não precisa mandar mais ninguém Mas quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chegar não precisa mandar mais ninguém Que tal um beijo agora, hein? Qual é desse cara que tá aí no quarto andar? Despedurado, tentando se jogar Fiquei sabendo, foi gaiada a sua amada E a desgraçada fugiu com o carreteiro Ela vivia em mesa de cabaré E os seus amigos tentaram lhe avisar Mas meu amigo, você pode sair dessa Saia dessa agonia e venha pra... Vamos cantar comigo, vai! Desça daí, seu corpo, desça daí Desça daí, seu corpo, desça daí Desça daí, chifro do que que há? Você ganhou, foi gaiada, não foi asas pra voar Desça daí, seu corpo, desça daí Desça daí, seu corpo, desça daí Desça daí, chifro do que que há? Você ganhou, foi gaiada, não foi asas pra voar Rapaz, aí é muito ator secular no maestro Pelo amor de Deus Desça daí, menino Qual é desse cara que tá aí no quarto andar? E a desgraçada fugiu com o carreteiro E a desgraçada fugiu com o carreteiro Ela vivia em mesa de cabaré E os seus amigos tentaram lhe avisar Mas, meu amigo, você pode sair dessa Saia dessa agonia e venha pra mesa do bar Desça daí, seu corpo, desça daí Desça daí, seu corpo, desça daí Desça daí, chifro do que que há? Você ganhou, foi gaiada, não foi asas pra voar Desça daí, seu corpo, desça daí Desça daí, seu corpo, desça daí Desça daí, galhudo, o que que há? Você ganhou, foi gaiada, não foi asas pra voar Grande o mar, vai! Bota a guitarra pra chorar, menino Arrocha, arrocha, mamãe Arrocha, 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 ar Se inscreva no canal. 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 E aí